Maravilha, então, iniciando aqui a nossa coletiva, entrevista aqui com o atacante Coruja, que hoje estreou pelo Grêmio nesse empate entre Gen e ACP pela terceira onda do Campeonato Paranaense. Coruja, fala pra gente primeiro aí como que foi a sua movimentação, como é que você sentiu aí o preparo físico, né, nesse pouco tempo que você tá com a equipe. Ah, eu me senti bem, né, pelo treinamento só uma semana aí, feliz de estrear com o gol, mas feliz com o resultado, né, a gente sabia da importância desse jogo, que era um jogo de seis pontos, mas a gente tem muito pra evoluir, muito pra crescer, então é, continuar trabalhando, focado, pra nós conseguirmos o nosso objetivo, que é o funcionamento da SESC. O entrosamento aí com o Bilela, né, com os seus companheiros aí, você que já jogou bastante tempo com ele, como que foi aí jogar novamente, né? Eu sempre fui feliz com o Igor, né, passando o jogo, nós conseguimos alcançar os objetivos, tô me trouxando um pouco com o Sato, com os meninos ali que eu nunca joguei, então o que eu fiz aí é só com o jogo, mas eu acho que pela primeira partida minha, jogo com eles, acho que eu fui bem, mas eu sei que eu tenho muito pra evoluir, a parte técnica, a parte física, então é continuar trabalhando, continuar focado, continuar fazendo o gol e buscar o acesso. E foi um jogo de poucas oportunidades, né, mas nas poucas você conseguiu colocar pra dentro, fala pra gente como que foi aquele lance, como foi a sua movimentação pra estar fazendo o gol ali de cabeça. Sabia que ia ser um jogo difícil, né, que era um time bom, um time de Paranavaí, sabia que eu ia ter pouca oportunidade, então eu tentei me posicionar mais perto do gol ali, a oportunidade que eu tive a fazer o gol. E a bola jogada, eu lia a jogada que o Sato ia dar a casquinha e ia passar pelo zagueiro, e graças a Deus eu fui feliz ali, deu um peixinho e acabei fazendo o gol, me ajudando a equipe. E a emoção aí de estar fazendo o primeiro gol pelo Grêmio, né, comemorando com a torcida, jogando em casa, fala pra gente também desse detalhe aí. Ah, fico muito feliz, né, a torcida dispensa de comentário, o Galo Terrô é uma torcida que apoia a nós direto, a torcida também que estava do outro lado ali na sombra ali, é uma torcida que estava nos apoiando. Fico feliz de fazer gol pra eles, quero continuar fazendo gol, continuar trabalhando firme, e graças a Deus, Deus me abençoou hoje aí com a estreia e com o gol. Como eu falo, fico triste pelo empate, porque a gente queria os três pontos, mas a gente tem muito pra evoluir e mais pra ter sido durante o campeonato.